Me sinto muito feliz de estar aqui em Brasília representando o Escritório Brasil Carmo Rodrigues. Com uma imensa satisfação que a gente recebe esse prêmio pelo segundo ano consecutivo. Esperamos continuar merecendo esse prêmio a cada ano, tendo a oportunidade de participar aqui e reforçar sempre o nosso compromisso com o direito. Eu sinto honrado de vir aqui em Brasília representar o Escritório Brasil Carmo Rodrigues. Estamos muito felizes e contentes de participar do evento pelo segundo ano. Falar do Escritório, Escritório Novo, basicamente quatro anos de existência. Quando a gente veio aqui no primeiro ano, nós só tínhamos uma sala. Hoje nós já temos cinco salas. O Escritório que atua em todas as áreas do direito. E a gente fica muito feliz de estar aqui participando desse evento ANSEC, que é muito importante, é um reconhecimento nacional. Enfim, fico muito feliz. Desculpa o nervosismo, porque eu não sabia que ia ter que fazer discurso hoje. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, gente.